O Superior Tribunal de Justiça condenou em definitivo o prefeito eleito do município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, por improbidade administrativa. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Napoleão Nunes Maia Filho, negou o recurso apresentado pela defesa de Daniel Luiz Bordignon e declarou trânsito em julgado da condenação por improbidade administrativa. Com isso, o prefeito eleito do município de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, perde os direitos políticos por cinco anos. O ministro, que é relator do caso, reconheceu o trânsito em julgado da condenação que aconteceu em 29 de setembro do ano passado. O ministro determinou ainda a baixa dos autos do processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Além de inelegível, Daniel Bordignon vai ter que pagar uma multa de 50 vezes o valor do último salário como prefeito em mandato anterior.